O time esse aqui já está escalado, Papai Joel. Maurício, lembra do Maurício? Leonardo lembra. E o Magno Navarro com a gente aqui. Magno Navarro se trata do maior imitador do Brasil no momento. E cabigo ficou golado, discute com o professor. Ai, Mengo, ai, Mengo. Cê nem mexeu no time, mas o ângulo azedou. Ai, Mengo, ai, Mengo. O atacante, você, por exemplo, bota fogo cheio de moral. Aí chega um treinador lá. Não, tu não pode jogar junto com o Paulinho Criciúma, não. Porque, sei lá, não gosto e tal. Chega uma hora que explode, Maurício. Realmente, se não tiver uma harmonia entre o treinador e os jogadores, fica difícil. Joel Santana. Eu me lembro bem. O King. O King, o rei. É, o King, velho. Pode mandar. Manda abraço aí que eu já vou te responder. Curto e grosso. Gabigol e Pedro, podem jogar juntos? O negócio é o jogador ser inteligente, rapaz. Seria inteligente, você pode botar os dois juntos na hora que você quiser, cara. Tá bom. Não pode jogar juntos os dois. Mas o Aron pode jogar de zagueiro. Para pra pensar, né? O Romário é muito difícil. Aí o Joel chegava lá. Ô, Romário, tranquilo. Adora o Joel Santana. Ah, o Edmundo é difícil. O Edmundo adora o Joel. Penato Gaúcho. Nunca teve problema e nem vai ter. O Romário não era difícil. Eu não era difícil. O Edmundo não era difícil. Difícil é o atacante que não faz gol. Entendeu? Então, os atacantes do Flamengo difíceis, sem dúvida nenhuma, é o Vitinho, o Michael. O Gabigol não. O Gabigol é um grande jogador. Ele só ainda não achou um grande treinador. Igual. O que é isso, meu fogão? Venha me dizer. Todo jogo se dá mal. Não consigo nem mais ver. O que é isso, meu fogão? Venha me dizer. Estou cedo, passando mal. De voltar para a Série B. O que o Botafogo vem jogando é inacreditável. Não é vergonha cair, não, cara. Vergonha fica lá. Agora, aconteceu, aconteceu. Culpa de quê? Não adianta arrumar culpados agora, que não vai endireçar porcaria nenhuma. Agora é a hora dos jogadores falarem assim, não, poxa, eu vou dar minha vida, vou vestir essa camisa com muito amor, eu vou representar o Botafogo de uma forma diferenciada. Coisa horrorosa a campanha do Botafogo, Gerson. Que jogo horroroso, cara. Um lixo, umas barangas. E eles ainda pegaram, tá certo? E criaram o troféu Gerson Didi. Era para pegar esse troféu e botar aqui, ó, taça Egídio Kevin. Aí sim, certo? Luta nas cabeças, a liberta tá de pé, só não pode jogar fora. Ganhar do fogão é bom, mas não dá pra limar. Marcão tem que melhorar. A saída do Odair não fez bem para o Fluminense, né, Joel? Claro que não, você mexeu, você fez a sol. O Fluminense mexeu uma vez, já teve algum tipo de problema. Imagina o Botafogo lá atrás que mexeu o fio. Só que o Fluminense aproveitou uma coisa, que o Botafogo não aproveitou. A prata da casa, os meninos de xerém. O cara que tem a experiência, o Enê, o Fred, agregado aos garotos da base, isso aí é fantástico. O Marcelino, quando o cano pegou na veia, aí a coisa melhorou, tava feia. O Vasco, a galera lá, fizeram uma sopa do galo. O time voltou, o clube voltou a ter tranquilidade. E tendo tranquilidade no clube, dá tranquilidade à torcida e dá tranquilidade ao jogador. Esse tal de pinto, parecia até aquele espanhol que foi para o Flamengo. Eu posso falar, eu falo mesmo, não deixo para depois. São 50 anos, nego, só deitando em cima do papai, agora o papai está botando para quebrar. Bateu muito no papai, Escobar. Bateu muito. Rapaz, Joel Santana, eu te amo. Obrigado, Joel, obrigado, Maurício, obrigado, Magno Navarro. Vamos cantar aquele sambinha para a gente se despedir. Cafézinho com Escobar, cafézinho com Escobar.